É galera, muito feliz hoje, depois de 5 anos eu trouxe que mais fica, então vamos fazer agora um vídeo, então vamos que vamos, estamos que trouxemos para mais um vídeo para você, que é leão de verdade. É galera, o Vitória ganha do Itabuna, não vou nem falar pelo que o Vitória fez, que achou o mínimo que era para ter feito, infelizmente o Itabuna foi rebaixado, então não, em termos de futebol só foi um teste, se o Vitória perdesse seria ridículo, gostei muito do Daniel Júnior entrando de primeira, tá de parabéns, esse menino vai dar o que falar, e também gostei, ele entrou nos 30 minutos e tocou bola, fez aquele que eu gostei, Luan, tá só se saltando, Então galera, hoje foi o dia, não vou falar de futebol, porque se eu jogasse o futebol que jogou contra o Itabuna, eu estaria estressado. Depois de 5 anos o Vitória passa para a semifinal de campeonato baleando, valeu Luan, valeu essa galera que tá aí curtindo, jogando muita bola, valeu Luan, valeu Daniel Júnior, entrou, entrou bem. Então estou aqui para comemorar Vamos que vamos Valeu galera É isso aí Vitória na semifinal Do campeonato baiano Valeu, obrigado